Ore, ore, adore mais, ore mais Senhor, renova tua força Ele disse em suas palavras Correrão e não se cansarão Subirão com asas de águia É fiel, aquele que não erra e nunca falhou Que vive bem além desse nosso limite Que nos entende mesmo sendo o maior De tudo que existe, tudo que criou Vim para adorar-te Vim para a flor Eu vim, Senhor Eu vim para dizer Que és meu Deus Sinta a bestia da cá Hoje o meu milagre vai acontecer Sinta a bestia da cá Eu não acreditava, hoje vai te ver Seja contigo na batalha O vejo é insolvente, já vencendo a pele Me trazendo pra você Os descontos e seu lenço Deus vai fazer um milagre Vai te estender as mãos Ajuda-me, pois quero ser Coração segundo o teu Ensina-me a caminhar Contigo eu quero estar Ajuda-me, pois quero ter Coração segundo o teu Ensina-me a caminhar Contigo eu quero estar Ajuda-me, pois quero estar Ajuda-me, pois quero estar Ajuda-me, pois quero estar Ajuda-me, pois quero ser